Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O Lucas, o Vitor, o Lucas não, o Lucas já foi já, o Gleison, Gleison, não sei falar o teu nome, foi mal aí, deixa eu ver aqui, o meu grande amigo Nuno, que ele é um amigo mesmo, tipo, na vida, tipo, não é pelo PC, eu conheço mesmo ele na vida, como é que é te explicar, cara a cara, eu conheço o Nuno, eu quero agradecer também muito ele, porque é um grande colega meu, o Nicolás Moreira, o Rafael Sobral, o bandido dela, que eu não sei o nome dele, se está ali o bandido dela, eu vou falar o bandido dela, a Sandra Cristina, que é a mãe, que é a mãe do meu colega, do Nuno, eu quero agradecer também muito ela, O André Vinicius, na Rosa, da Rosa, isso, da Rosa, quero também agradecer-te, o André, meu grande amigão, Evil Twins, quero te agradecer também bastante, mano, e vê se amagrece aí um pouquinho, viu, estou a zoar, cara, quero agradecer também muito o André Vinácio, que é o, acho que é o nome verdadeiro dele, eu acho que é André Vinácio, eu acho que é, né, não sei se é ele ou o irmão dele, não tenho bem a certeza, que tem o Evil Twins, e, que é o Chaka e o, e o Evil, então, eu não sei, eu não sei, tipo, eu baralho muito os nomes deles, porque são irmãos gêmeos, então, eu baralho bastante o nome deles, então, quero agradecer aí aos dois irmãos gêmeos aí, bastante, também, porque eu, já participei lá nas lives do Twits, e isso deles, quero agradecer bastante mesmo eles, o Carlos Eduardo, eu não vou ver, peraí, parabéns das horas, será? Lá vê, não, 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 vai dar, vai dar direitos autorais, não posso ver, 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 direitos autorais, eu já vi isto aqui, é um funk, velho, muito zoado, parabéns, parça, ao Ziel, também quero, quero aí agradecer também, eu vou passando aqui, vou dizendo os nomes, eu, sinceramente, no fundo do meu coração mesmo, eu quero agradecer toda a gente, que me tem ajudado com o canal, desde o, desde o princípio, desde 2012, até agora, tem-me ajudado com o canal, vocês são, sério, grandes amigos mesmo, por estarem-me aí, ajudado desde esse ano aí, ou, se vocês, tipo, estão a me ajudar agora em, se vocês, tipo, ajudarem há pouco tempo, também não faz mal, há um, há um mês, uma semana, três dias, não faz mal, tem muita pessoa nova também a chegar aí no canal, então, quero agradecer também a todos aí, se você não é inscrito, se inscreva aí, e se quiser uma destinada ao Facebook, eu aceito, Skype, tudo, eu aceito toda a gente, o Ziel, já mandei, o Jones Souza de Moreiro, Medeiros, mano, o cara tem o nome do meu pai, velho, o segundo nome do meu pai, velho, Diego Ingino, Injain, Ingino, eu não sei falar o teu nome, foi mal, obrigado aí, outra vez, obrigado ao André, Mateus da Costa, Igor Trindade, o André Alexandre, foi também, é um colega mesmo, é um colega meu, que eu, que eu sei que ele, quem é, eu já vi ele cara a cara, o Luiz Henrique, Marcos Vinícius, o Leandro, o Leandro também já teve, já, cara a cara também comigo, quero agradecer também a ele, o Douglas, Douglas Delgado, a Maria Madalena Santos Teixeira, o Miguel Possacos, é isso? Eu acho que é isso, o Veado dos Xandons, olha o que é que o cara fez, Feliz Anivers Lícia, Oh, mano do céu, olha o que é que o cara faz com a minha foto, velho, Filho da puta, parabéns, muito sucesso, mano, Lenon, Lenon, Anj, Anj, né, eu não sei falar o teu nome, cara, foi mal mesmo, Há muitos nomes que é complicado para mim falar, Giovano Jardel, Luiz H. Bote, sei lá, não sei também, O Mateus Costa, O Lucas Souza, Putz, ai, puta que pariu, o Xandons está ali a falar, O Lucas Souza, o Marlon Souza, O João Vítor Figueiredo, O Veado do Sandro, o Carlos, O António Marcos, João Vitinho, Luan Pinheiro, Gabriel Cerqueira de Moraes, Eu acho que é isso, Guilherme Soares, Não sei agora falar o resto, Juninho Queiroz, Ruben Alexandre Antunes, Victor Bierska, É isso? Não sei como é que se fala, Felipe Ferras, Eu acho que também é assim que se fala, Agora vamos aqui assim pessoal, Deixa eu ver, cadê, 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 Está aqui, será isto? É isto mesmo, É isto mesmo, Vocês estão a ver aqui, 44 pessoas comentarem neste Facebook daqui, Fora as outras que eu já li, já agradeci já, O Jean, um Jean, Quero agradecer também bastante a ele, O Vinícius, Que é o Dono do Arenda Zumbi, Também quero agradecer para caramba a ele, O Daniel Silva, O Francisco Almeida, Guilherme Carmelo, Luan Angene Figueiredo, Patrícia Martins, Eita, Olha o bigodinho do Luan, Deixa eu ver aqui mais, Espera aí, Ixi mano, já passei bem rápido, Guilherme, já falei, Maria, Como é que é? Patrícia, Fábio Moraes, Henrique Souza Adolfo, João Gabriel, Daniel, Será, Seráfim, Seráfim, Eu acho que é assim, Tiago Fardin, Eu não sei, Mantém nome muito complicado, Pedro Santos, Olha, O meu nome também é, Tem Santos, Da parte da minha mãe, Carlos Bitz, Bitz, Sei lá, Alguma coisa assim, Jove, Josep, Velho, Este viado, Feliz aniversário, Valeu Josep, Um abraço também, Para ti, A minha prima Catarina, Quer também agradecer, A minha prima Catarina, Deixa eu ver mais, O Arthur Braga, O Ramon Almeida, O Miguel Pereira Mocas, O Paulo Renato Leonardo Machado, Opa, Este cara daqui, Tem, Não, Este aqui é o meu irmão, Velho, É o meu irmão, Eu simplesmente, Eu criei um Facebook novo, Tinha-me esquecido, Mano, Eu quero te mandar, Um grande, 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 Cumprimentos, Aí a ti, Mano, Já há bastante tempo, Que já não te vejo, Vê lá, Se vês aqui a Portugal, Se fosse tu, Vires este vídeo daqui, Meu irmão, Está em França, Pessoal, O meu tio Nuno, Felipe, Smith, Mano, Este Felipe aqui, Eu já esguei já com ele, Eu acho que já gravei, Também vídeo já com ele, O Nuno Miguel, Outra vez, A Ruth, A Ruth é uma colega minha, Também, Eu conheço ela, Conhecê-la pessoalmente, A minha tia Maria, Parabéns sobrinhos, Pelos 17 anos, Quando, E quero também, Mandar-lhe uns cumprimentos, Também para a minha tia, Para a minha tia Céu, E para o meu tio Luís, E também, Cumprimentos também, Para a minha prima, Soraya, Tá bem, Lucas Góes, Tá bem, Mano, Este Lucas, Puta que pariu velho, Olha, Mano, Eu vou mostrar o perfil, Daqui a pouco, Dele velho, Vocês vão ver, Careca dele velho, Pedro Lucas, Rafael, Andorão, Ué, Como é que é? Mano, Não sei o nome deste cara, Ué, Como é que é? Uaz, 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 Sei lá mano, Uaz, 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 Matheus Martins, Obrigado, Guilherme, Como é que é? Zabruski, Obrigado aí, O Daniel, Também quero te agradecer bastante, Mano, No fundo do coração mesmo, Obrigado aí por tudo, Daniel, Gabriel Sérgio, Hugo André, QDB, Eu acho que é sim, Bandido Dela, Rafael Sobral, 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 Como é que se fala? Sobral, Não sei, Lucas Clever, Clever, Nicolas Moreira, Carlos Henrique, Gabriel, Lomiti, Sei lá o que, Gleison Silva, Gleison, Puta que pariu, Gleison Silva, Mano, Não sei falar cara, Tem nomes aqui que é complicado, Velho, Parabéns Ricardo, Ok, Eu já vou já ler todos os comentários, Depois eu vou responder, Gleison Silva, Vitor Studart, Alguma coisa assim, O André Carvalho, O Fábio Moura, Que foi o primeiro logo a mandar os parabéns, E o Nuno também foi o primeiro também a mandar os parabéns, Então eu quero agradecer a essa gente aí toda, E o Xandos comentou aqui alguma coisa, Que eu tenho que ver o que é que é, Oh my God, Só que eu quero agradecer do fundo do coração, A toda a gente, E agora vamos aqui ver a careca do, Do Lucas, Do, Do viado, Do baiano, Olha a cabeça de ovo do cara, Velho, Eu tenho que zoar esse cara, Velho, Olha isto, Cadê, 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 Mano, Vocês tem que ver aqui, É uma foto, Mano, Olha o beiço dele, Velho, Parece que vou uma bicada da abelha no beiço, Só que eu quero agradecer a toda a gente aí, Eu peço desculpas aí, Porque eu demorei aí um pouquinho para dizer o teu nome, Ou se não disse o teu nome, Mas eu disse a toda a gente, Só que eu ia gravar este vídeo, Ia dar, Ia falar, Ia falar o nome de toda a gente, Isso eu, Tipo, Sei lá mano, Para o ano que vem, Quando eu fizer agora os meus 18 anitos, Eu vou tentar também gravar outro vídeo, Então, Fiquem atentos aí, Que eu vou falar todos os nomes, Mesmo que seja 2 mil, 4 mil pessoas, Eu vou falar, No outro Facebook eu não vou falar, Por quê? Porque eu não utilizo mais ele, Ok? Então eu quero agradecer a toda a gente aí, Se vocês gostarem, Deu o vosso like, Deu o vosso favorito, E eu, Fui, Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem!